E aí galera, tudo bom? Aqui o nosso canal Mafia Tutorial Channel Games, mais um game player sobre o World of Warcraft. Vamos entrar aqui no nosso mundo com o nosso taurin paladino Mafia Games, entrando no mundo agora. Agora, não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal. Opa, já comecei aqui no pau aqui galera. Vamos então fazer aqui as Quests, pegar aqui o Lobo, arrumar o escudinho pra mim. Mais um lobo lá. Vamos lá, vamos achar mais lobos. Ainda não posso lançar o Feitiço. Ó, primeira Quest finalizada. Então vamos, já que a gente está pertinho, já vamos entregá-lo. Como posso lhe amparar? Vai em paz. Deixa eu ver se o rapaz aqui vem descu... Salve! No. Adeus. Vamos lá então, próxima Quest. Vamos verificar pra cá. Nós estamos determinados... Peggy de seis. P-naught. Primeiro, Ardeon. Precisa mais, precisa mais, passar reto, é só, pegar aqui, Preciso chegar mais perto, não tenho um alvo, Pegamos ninho, palmeiras, mais ninho, vamos purificar, Aqui tem pra cá, tem um negocinho pra cá, vamos ali, Mais ninho, se eu não me engano, aqui é um, é um evento que acontece ali, A gente encontra o antigo, líder da horda, Aliás, o antigo chefe guerreiro, do, dos tauren, Vamos lá, vamos seguir, Pena que não dropa nada Não posso atacar esse algo Aí vem o cara Eu também Temível Totem Vamos atacar os carinhos Foi preciso o veneno de um covarde e a fúria do Grito Infernal para derrubar meu pai Oh, dá pra dropar aqui Oh, Bane mata Sou Bane, filho de Caerne Agora chefe dos Taurens Casco Sangrento O urno, terrível Totem E aí E aí Então tá Vamos matar bichinhos aqui E aí Deixe-se fora de alcance Aqui em cima Cai a banga Vamos pegar mais uma matriarca Vamos pegar mais uma matriarca Está longe demais Vamos pegar mais uma matriarca Vamos pegar mais uma matriarca Então mais uma matriarca Vamos pegar mais uma matriarca Aí, fechamos. Agro. Às vezes, quando a agro do monstro é grande... Aí, tem um predador aqui. Preciso chegar mais perto. Tá, quatro. Lobo de ações. Acho mais um leãozinho pra cá. Lobo não. Lobo não tigre. Predador das estepes. Custa pra dropar. Lobo ali. Não vai dar pra escapar. Mais aqui, ó. Colocar duas garras. Vou pegar um atalho. Ali. Aqui. Só mais um. Tem um veio de... Abriu. Ó, fechei aqui. Vamos ver se eu consigo pegar esse veio aqui. Acho que não vai rolar porque tá muito em cima. Tem que fazer toda a volta aqui. Não vai dar. Não vai dar. Acho que dá. Aham. Taurin, o escalador. Eu tinha visto lá embaixo. Onde é que tá? Ali. 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 Vamos matar aqui. Ali. Ali. Está longe demais. O feitiço ainda não está pronto. Pegar uns... Dinheirinhos aqui. Eu não sei como é que elas carregam o dinheirinho. Cinco de cobre. Vamos matar aqui. Matar aqui o rapineiro. Ó, que gamovinho. Um bobo. Me entregaria as quests. Três quests. Três quests. Bons olhos te vejam. Tome cuidado. Os ventos te guiam. Malha. Malha. Ó, item verde. Vamos nos encontrar novamente. Salve. Malha. Mais um item verde aqui. Nossa, que demais. Que o sol eterno brilhe sobre ti. Aproveitar a fogueirinha. Aproveitar a fogueirinha. Vamos. Primeiro socorros. O que traz você aqui? Primeiramente, vender coisas. Primeiramente, vender coisas. Sei, 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 sei. Vender. Em, gente. Tipo assim, ó. Mais uma dica aqui, ó. Quando você coloca o mouse sobre o item, você clica em shift. Você vai visualizar o que você está vestindo. Certo? Como o que eu tenho aqui na bag. É cinco de armadura. E o que eu estou usando é quatro. A gente vai fazer a alteração. Vamos lá. Vamos alterar. Alteramos. A gente vende aqui o excedente. Que os ancestrais cuidem de ti. Bom, galera. Para não ficar muito extenso o nosso vídeo. A gente vai aqui dormir. Do lado da fogueira. Vamos aproveitar, então, galera. Para dizer que subimos um nível. Estamos level 11 agora. Fizemos... Três quests. E... Temos ainda mais três para fazer. Então, gente. Vamos, então, aguardar até o próximo vídeo. Para a gente continuar as quests. Não se esqueça de compartilhar o vídeo. Clicar em gostei. E... Se inscrevam em nosso canal. Ó. Tem uma coisinha que eu não tinha visto, ó. São as... Guia de aventuras. Ó. Interessante. A gente faz isso na próxima... Próxima game player. Certo, galera. Então, tá. Um abraço a vocês. Tenham um bom dia. Bons jogos para todos. Falou.